O centro do elenco, do time do Corinthians, está muito tranquilo, sabendo que tem coisas por melhorar, tem coisas por crescer ainda, mas a gente está trabalhando muito forte dia a dia para poder fazer isso, corrigir os erros e também poder ir crescer como time. A gente sabe que a torcida também quer que o time ganhe mais ainda em casa, nos jogos que temos jogado na arena. A gente também não quer perder, ninguém de nós quer fazer um passe errado sequer para poder prejudicar a equipe, então a gente também compreende nesse lado a torcida por ter essas ganas de querer vencer. A gente também tem essa mesma coisa, a gente tem que controlar, a gente está dentro de campo, a gente tem que saber administrar isso, a gente está sempre focado no jogo, se vocês analisarem, nenhum de nós fez algum gesto, alguma coisa para a torcida, então a gente, isso dá um parâmetro de que a gente está sempre focado no jogo, está tentando fazer o nosso melhor para que o time possa ter chances para poder ganhar. Tchau, tchau.